A rodada Corinthians e Deportivo Lara, a equipe da Venezuela, é a surpresa neste grupo forte que tem ainda Independiente e Milionários. A equipe do Corinthians estreou com um empate jogando em Bogotá, enfrentou Milionários e lá ficou no empate por 0 a 0. Enquanto que o Deportivo Lara vence o árbitro. Rola a bola, Corinthians e Deportivo Lara começa o jogo. Passamos ali do Salazar, está assustado ali o Salazar. Olha o Fagner, entre dois, passou, cruzamento é bom. Dois confrontos com o Bragantino. Ali o Sheik, já dá um tapa na frente, vem a marcação, arbitragem em cima e é mais uma falta. Está sendo puxado o Balbuena, cruzamento é feito, ele foi para a dividida. A bola toma efeito, se perde a linha de fundo. Tenta o lançamento direto para a área, Romero se apresentou! O jogo está parado, foi marcado o impedimento. A saída do goleiro Salazar pegou mesmo, pegou no pescoço dele e não pegou na bola. Simon! Atento ali o Simon e o impedimento. Por esse ângulo aí está, olha assim. Você quer ver de novo, né? E a sua participação. Olha aí o tipo do Corinthians. Grande lance para a área, pintou o Rodriguinho! A frente agora, para chegar para a área. Clayson por ali, limpou, tabelou, dominou, abriu o espaço, bateu para o gol! Se posicionou, dominou, bateu para o gol de novo! Salazar! Da segunda finalização, ele domina rápido. Vai Romero, para cima, shake, escapou dele, é falta no Romero! Não era, pelo menos. O lançamento para dentro da área, vai passando! A reclamação de pênalti! Chegou, Balbuena por ali. Vai bola para a área. Levantamento, Salazar, tranquilo, na pequena área. Tenta uma ligação rápida, dois jogadores do Corinthians. Balbuena, levantamento, fechado, Salazar, assustado, tirou. Romero, na linha de fundo. Olha o Salazar. Uma bola estranha. Para baixo. Levantamento, primeira trave. É. Olha o tiro para o gol, Cássio! Bola molhada. Perigosa, esse canteio. Estou jogando por uma bola. Bola para dentro da área, cinco jogadores esperando o cruzamento, levantamento é feito. Fagner. Ele tentava ali o Ramírez, e a bola fica mais atrás. Trabalha o Corinthians. Henrique, bobeou. Esse jogador resolveu o jogo. Olha o Balbuena, para o Sheik, escorregou! Na hora de fazer a ligação com o Clayson. Maicon. A marcação do Chauran, pelo meio. Vai bater Maicon. Desviou! Salazar, ela vai para fora. Vai ficando um jogo dramático ainda no primeiro tempo. Grupo. Olha o Fagner. Tenta a jogada na primeira trave. Andreucci. Tirou mal. Sheik! Na batida para o gol. Desviou. Escanteio para o time do Corinthians. A disposição, né? Olha o tiro para o gol. Pegou Salazar. Repetição para você. Pega firme. E aí está o Raul Orozco. Final de primeiro tempo na Arena Corinthians em São Paulo. Grupo 7. Então nós temos os números aqui do primeiro tempo. 63% de posse de bola do time do Corinthians. Com quatro finalizações contra uma do Deportivo Larro. Autorização. Repetição. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Vai para cima. Lançamento. Cássio. Acompanhou a bola passando por cima do gol. Ela foi para fora. A impressão que eu tenho, PVC. Preto. Tudo bem que são só sete minutos. Ali o Gabriel com o Maicon na frente. Clayson passou. Rodriguinho. Bateu. E a bola se perdeu. A linha de fundo. Sim. Olha a repetição para você. Já bate de primeira. Eita. Vamos ver a bola para a área. Fechou por lá o Romero. Esperou para o Sheik. Sobrou. Dá para bater dali. Sid Clay. Vai na base. Aí o Clayson. Pé direito. Levantou. Lá para a segunda trave. Andreucci. Consegue cortar. Ele toca para trás. Para a área. Mais uma vez. Salazar. No meio do caminho. É escanteio. Ajeitou para o Romero. Pelo alto. Toque. Gol. Da Caridinha. Eberson Sheik. Tocou de lado. Esperou. E está lá. Júnior Dutra. Brigou. Ganhou. Aí a chance do Clayson. Para fazer. Para fazer. Afasta. Salazar. Aí do time do Corinthians. Escapa do Rio. A vontade. Do Júnior Dutra. Quando foi atrás. O Romero. Perfeito. Olha. Na cabeça. A finalização. Mas não deu a menor chance para o Salazar. Canteio para o time do Corinthians. Levantamento. Júnior Dutra. Esperava. Rodriguinho. Desviou. Gol. 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 Gol.